Olá pessoal, meu nome é Geraldo Lopes e você está assistindo o canal Filosofia do Sucesso. Para você que está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu, aproveite agora, se inscreva, é fácil. E não se esqueça de apertar essa tecla do sininho para que você possa receber os próximos vídeos. Nós também estamos nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Lá você encontrará mensagens positivas para o seu dia a dia. Esse é o sétimo e último vídeo da série Leis Universais da Prosperidade. Nós vamos abordar sobre esse tema, a lei da prosperidade. Nós já nascemos prósperos, nós já nascemos com esse poder de prosperidade. Está dentro de você, só que você não presta atenção, não prestou atenção até agora. Todos os seres humanos, todos nós, nós temos habilidades, temos o mesmo tempo, temos ideias e temos energia. Todo ser humano tem esses quatro itens. Está dentro de você, só que você ainda não conseguiu acessar o que está dentro de si para colocar em prática aí fora. O segredo está em você transformar o que você tem dentro de si numa riqueza externa, porque internamente você já é rico. Você tem essas habilidades. E como fazer isso? Todos nós temos dentro de nós mesmos energia, temos tempo, temos ideia e temos habilidade. Isso é necessário para você ser próspero em tudo que você faz. O grande segredo da prosperidade é você ser grato por tudo que você já tem. O que é que você tem, meu amigo ou minha amiga? Tem saúde? Está vivo? Consegue se alimentar? Tem família? Você tem tempo? É diferente dos outros? Não. Todos nós temos o mesmo tempo. 24 horas, não é isso? Habilidades. Você tem habilidades para uma série de coisas? Em particular, cada um tem um pouco mais, um pouco menos, mas todos temos habilidades. Você tem ideias? Tem energia? Então, você tem tudo para colocar o que está dentro de você para fora. E como é que você faz isso? Reconhecendo tudo que você já possui. Agradecendo cada coisa. Agradeça pelo tempo, por você estar vivo, pela família que você tem, pelo trabalho que você faz, pelas roupas que você possui, pelos objetos, pela sua casa, por tudo que você possui. Mas agradecer de coração. Puxa, sapatinho do meu coração, adoro você. A minha roupa. Faça isso. A gente não tem gratidão pelas coisas que nós temos. A gente fica, o tempo todo, reclamando por aquilo que nós não temos. Isso não importa. E tudo que você tem, como é que fica? Você agradece de coração? Você é grato a tudo isso? Para ser próspero, você tem tempo, energia, habilidades e ideias. O resto é você colocar em prática o pensamento positivo, o sentimento positivo e valorizar tudo que você já tem. Se você não valoriza o que você já tem, que está ao seu redor, o que te faz acreditar que você merece é algo mais. As pessoas ingratas não têm sucesso. Então, meu amigo, minha amiga, comece a valorizar, a amar cada coisa e dizer para cada coisa muito obrigado, no fundo do coração. Comece a valorizar porque você tem toda a riqueza dentro de si. E o que eu preciso agora é colocar lá para fora. Apenas isso. Se você gostou desse vídeo, procure compartilhar o maior número de pessoas, aos seus amigos, aos seus familiares, aos seus parentes. Leve essa mensagem de prosperidade, de riqueza interior que você já tem para as pessoas. Não guarde só com você. Não esqueça de deixar o seu like. E lembre-se, a prosperidade, a felicidade e o sucesso dependem unicamente de você. Boa prática para todos.